O Marcos Lessa, direto do Vale do Aço, novamente, ele tá em Patinga, né? É procurado pela polícia o criminoso que feriu com facadas dois homens de 22 e 28 anos na cidade de Patinga. A dupla tentativa de homicídio foi registrada no bairro Bom Jardim e o Marcos tem os detalhes pra gente. Vamos repercutir isso aqui, né, Marcos? Bom, Nico, um desentendimento por conta do furto de uma bicicleta causou toda essa confusão no bairro Bom Jardim, aqui no município de Patinga. O jovem, né, que é proprietário dessa bicicleta, perdão, de 22 anos, contou pra polícia que um jovem, né, de 21 anos furtou a bicicleta dele. Os populares que estavam ali nas imediações disseram, né, passaram as características do autor desse furto, então esse jovem foi atrás do ladrão da bicicleta dele. E aí os dois entraram em luta corporal. Poucas horas depois, esse jovem, né, que furtou a bicicleta desse outro jovem de 22 anos, chamou, né, o proprietário dessa bicicleta para eles se acertarem, né, por conta da confusão que aconteceu mais cedo. Mas só que esse jovem de 21 anos estava armado com uma faca. Foi nesse momento que ambos entraram em luta corporal novamente e esse jovem de 21 anos acabou ferindo, né, o proprietário da bicicleta deu golpes, né, nas costas desse outro jovem. E uma pessoa, né, de 28 anos que estava ali, né, tentando apaziguar toda essa confusão, toda essa briga ali entre esses dois jovens, acabou também sendo atingido por facadas, né, no meio dessa confusão toda no bairro Bom Jardim. Esse jovem, né, que foi atingido, que é dono dessa bicicleta de 22 anos e esse outro que tentava ali apaziguar toda essa situação de 28 anos, ambos foram levados para o hospital Márcio Cunha no município de Patinga. Agora o jovem de 21 anos que furtou a bicicleta desse outro jovem, né, ele até o momento não foi encontrado pela polícia militar, Nico. Eu volto com você. É, e peraí, você não vai embora não, você não vai embora não, porque eu continuo com o Marcos aqui, ó.